Asobia Que o nosso destino seria Cruzar a tempo de um dia Tudo mudar pra sempre Vem e encontro ao meu peito Volta num dia perfeito Eu sabia Que a nossa manhã chegaria Num laivo de sol A reflorescer Tudo o que foi enterrado Tudo o que foi semeado Oh 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 oh, oh 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 oh. Vem em contra meu peito. Volta no dia perfeito 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 Volta no dia perfeito